e fala galera beleza bem-vindos a mais um vídeo no canal hoje né pessoal véspera de natal né não poderia deixar de passar aqui desejar aí a todos os inscritos vocês que sempre estão comigo aqui no canal tá sempre comentando sempre fortalecendo deixando aí o seu like o seu joinha né queria desejar para você para sua família para todos os inscritos aqui que me acompanham um feliz natal tá muita paz muitas bênçãos aí na sua vida tá muita saúde muito sucesso beleza e claro logicamente né o que a gente ama o que a gente gosta o nosso hobby aí que são as miniaturas né vamos lá separei alguns modelos aqui para gente ver ó é vou mostrar para vocês aí nesse vídeo é um vídeo que eu costumo fazer nessa época do ano então fica até o final não esquece pessoal deixa seu like deixa seu comentário e vamos lá o que que eu vou fazer aqui com vocês nesse vídeo né eu separei aqui ó 10 miniaturas nessa tonalidade aí de cor vermelha né uma cor que que simboliza muito aí o natal né pessoal então separei algumas miniaturas que foram lançadas aí esse ano e vou mostrar para vocês aí no decorrer do vídeo beleza vamos lá então eu não vou lembrar pessoal a ordem de lançamento de lançamento aqui beleza então acompanha até o final aí para a gente ver e deixa seu like também vamos lá vamos começar aqui da esquerda para direita olha só peguei essa daqui a ford f-150 e ela bem bem parecida e com aquela do velozes e furiosos do primeiro filme não é ela mas é bem igual né eu troquei as rodas coloquei essas rodas brancas aí né achei que ficou muito bacana vídeo zinho aí para gente mostrar algumas miniaturas na temática e do natal bom então olha só f-150 hot wheels aqui tem alguma tem mais tu e hot wheels tá é e tem uma da candide também vocês já vão ver cheve nova o ego e olha só e aqui não tem o nome dela escrito mas é uma cheve nova o ego linda demais branca com vermelho teto branco ficou bem bacana essa miniatura gostei muito dela tá como eu falei para vocês eu não vou saber o lote e não vou saber a ordem mas eu sei que foi lançado esse ano todas aqui desse vídeo tá geralmente eu faço isso aí no vídeo de natal para gente ver né na temática o que foi lançado e tal tem outras né não são só só essas obviamente mas eu escolhi essas aqui que eu achei que ficaria bacana aqui no vídeo ó essa Lamborghini lindíssima Lamborghini Heaventon né ó Lamborghini Heaventon Hot Wheels e essa tá muito bonita um vermelho bem bem perolizado ó tem umas flakes aí até puxadas por dourado essa miniatura ficou muito bonita essa roda até que combinou né achei bacana e aí ó teto preto com a faixinha ficou legal e aí colocar uma faixinha preta ó super detalhada frente lindíssima lindíssima né olha a traseirinha essas Lamborghini são muito legais né vamos lá outra que eu peguei foi esse Viper né isso daqui já é bem bem recente ó Dodge Viper um dos últimos lotes aí do ano né ó tá até a data aqui 2023 ó deixa eu ver se é Dodge Viper RT10 essa rodinha é nova da Hot Wheels né eu lembro disso ó foi lançada também esse ano né ficou muito bacana nesse Viper tá aí ó farolzinho detalhado aqui ó miniatura 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 muito bacana traseirinha também detalhada tem na plaquinha ali Viper show de bola né conversível e tal o interior ó lá ó super detalhado Viperzinho roda nova da Hot Wheels né aí e aí tem essa daqui Pajero né Mixubishi Pajero Evolution ó aqui é 2022 é a fabricação mas lançaram até onde eu lembro esse ano né então tá aí ó Rally Art Pajerozinho aí top bem detalhadinho ó aqui ó farolzinho o símbolo da Volvo ali né aliás da Mixubishi né entrada de ar no capô ali e tal muito bem detalhadinho miniatura bem bacana tá aí agora vamos para as outras cinco né vamos lá começar agora agora com esse caminhãozinho muito legalzinho do Rio Assada esse aqui é o mig de mig de mig de mig de taikar nome bem estranho né mig de taikar ó mig taikar né tá aí ó esse aqui na verdade eu não lembro se foi 2023 eu acho que foi 2021 mas acho que eles relançaram esse ano mas eu coloquei nesse vídeo aqui tá eu acho muito legal tem um detalhezinho do skate ali ó que bacana esse skate dá para customizar ele para dar um destaque melhor né que aqueles vacilaram porque eles deveriam lançar ele pelo menos de uma outra cor né aí colocaram vermelho fica meio camuflado mas tá ali em alto relevo né ó bem de pertinho para vocês verem muito legal o skatezinho ali tem uma caixinha de ferramenta e um estepe ó muito bacana esse caminhão muito legal mesmo eu tenho só esse e tenho um branco né e foram lançados um rosa né e agora saiu mais um agora no último lote desse ano se eu não me engano saiu mais um ou é no ano que vem agora eu não lembro mas saiu um bem bonito um meio um cinza meio esverdeado azulado quando eu pegar eu trago para vocês olha só que legal que a frente dele ó dá para ver também um intercooler ali muito legal dentro do para-choque ficou muito louco né interior lá ó esse caminhãozinho é muito bacana sei que eu pretendo pegar nessa medida do possível todos que que forem lançando tudo aí eu acho muito bacana esse caminhão detalhezinho aqui do escape muito bem feitinho mesmo o rio assada era brabo mesmo né os cara fazer muito carro muito projetinho legal aí esse civiczinho né também saiu esse é o molde que eu mais gosto dos dos civics né da hot wheels ó civic vtec detalhezinho do escape cromadinho só lanterna que não é detalhada né mas dá para gente detalhar isso eu acho lindo esse molde eu acho bem bacana ó farolzinho super detalhado interior lá ó bem bacana teto solar era folhozinho aqui tal esse eu pretendo ainda trocar essas rodas vamos ver né faixinha aqui branca ficou bem bacana tá e aí pessoal agora a gente vai começar tenho duas da maisto né e essa aqui aqui da candide eu já vou mostrar da candide né que essa cheve é uma c10 né e olha só ela não chega a ser um vermelho vermelho mas é um laranja né e aí eu botei nesse vídeo também que eu achei que valeria a pena para gente reforçar aí que uma empresa brasileira né pessoal a candide brinquedos tá entrando aí no mundo das miniaturas diecast 164 isso é bacana na esqueça plágio esqueça cópia esqueça essas coisas pense primeiramente no custo nessas miniaturas estão saindo a 10 reais aí nas lojas americanas para colecionador pessoal isso é ótimo é mais uma opção aí então essa minha opinião tá então tá aí chevezinha top aí eu tenho essa daqui da maisto tá é uma silveirado lindíssima claro que ela não vem assim tá essa roda eu que coloquei e rebaixei ela olha que louca que ficou essa silveirado aí se você não pegou ainda você que gosta de picapes pegue porque tá muito bacana 454 ss miniatura da maisto né eu acho que é 15 reais ou 16 reais alguma coisa assim você encontra ainda nas lojas americanas também olha essa frente que linda super detalhada frente né a traseira tem o detalhe ali ó chevrolet e o símbolo da chevrolet as lanterninhas dá para detalhar tá eu não fiz isso mas pretendo fazer ainda e aí eu coloquei essas rodas rebaixei né eu fiz todo um trabalho nela aqui para ficar assim e tá aí ó mil nove novecentos e noventa e três chevrolet 454 é a silveirado né maisto tá tá aí ó todo o trabalho que foi feito pneuzinho perfil bem baixinho rebaixadona e girando beleza e aí fechando o vídeo esse golfe que também não poderia deixar passar de forma alguma é um golfe aí geração acho que é o mk6 ou 7 alguma coisa assim não vou lembrar agora tá aqui na é da maisto também tá mas aqui só tem assim volkswagen golf gti né da maisto mas não tenha qual que é a geração eu acho que é a é o mk5 ou 7 agora eu não vou recordar quem souber comenta aí aí eu troquei as rodas coloquei essas rodas que eu achei que deu um destaque muito legal pra gente fechar esse vídeo aí isso aqui você encontra fácil ainda nas americanas olha essa frente que super detalhada tá lindo demais esse golfe né tem um simbolozinho da volks aqui gti escrito teto solar ó então tá aí pessoal finalizando aí o vídeo né espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve feliz natal tá ainda tem alguns vídeos esse ano ainda para sair então é isso ative o sininho comenta like e valeu pessoal até o próximo vídeo é nóis